Olha só que bonitinho, desde 2016 ele estava lotado, vamos usar esse termo aí, na polícia da cidade de Brisbane, em Queensland, na Austrália. Só que ele não se comportava como a maioria queria, eram outros 39 cães, ele era muito bonzinho, ele era muito dócil, ele preferia brincar do que fazer lá o policiamento, do que farejar, do que ir atrás de bandido. Aí ele acabou sendo afastado agora recentemente, viu, por causa disso, por ter esse temperamento dócil, ser diferente do que se esperava dele. E aí ele foi transferido de cargo, sabe para qual cargo ele foi? Ele foi ser vice-cão real lá em Queensland, ele fica fazendo a recepção de turistas que visitam a sede do governo lá nesse estado da Austrália. Ele faz companhia para o governador e aí adora fazer pose para fotos, as pessoas se encantaram com o gavel. Não sei se eu estou pronunciando direitinho não, se é gavel, se é gavel, se é gavel. Eu sei que ele é essa fofura aí e acabou se dando bem, não precisou lá ficar com o trabalho mais pesado, da área da segurança, do policiamento, daquela disciplina mais forte. Porque ele é mesmo um cachorrinho brincalhão e se deu bem agora, né, nesse novo posto que ele ocupa. Ele adora receber um afago, receber um carinho, fazer gracinhas, né, os turistas tiram fotos e ele ganhou espaço nas redes sociais. Está bombando, viu, a página do cachorrinho nas redes sociais. Então ele acabou se dando bem, né, Natália? Com certeza. E a gente tem um vídeo de quando ele era menorzinho. Vamos ver, cadê? Ah lá. Oh, meu Deus do céu, gente. Com a...